Boa rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Segredo do Barbeiro, tá ligado? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer um degradê em cabelo afro aí pro teu dia-a-dia, fechou? Eu vou te mostrar aqui algumas técnicas bem simples, qualquer pessoa consegue usar, independente se ela for iniciante, se ela tiver um nível mais avançado, tu só precisa seguir o passo a passo e trabalhar com cautela, trabalhar com cuidado pra não cometer nenhum erro, tá? Então só segue esse passo a passo aqui, com certeza tu vai conseguir obter excelentes resultados. E pra você que quer se especializar em qualquer tipo de corte, em qualquer tipo de área ali da barbearia, tá ligado? Nós temos a plataforma chamada Segredo do Barbeiro Online e dentro dessa plataforma tem inúmeros cursos por um valor extremamente acessível. Então tu quer aprender, tu quer se tornar um especialista em cabelo afro, por exemplo, nós temos um treinamento de cabelo afro lá por um valor extremamente baixo. Agora tu pode especializar no que tu quiser por um valor extremamente baixo, tá ligado? Quer conhecer nossos treinamentos? Clica aqui no primeiro link da descrição, primeiro comentário fixado, tu vai conhecer a plataforma Segredo do Barbeiro Online, tu vai ver todos os cursos de especialização que nós temos lá dentro, tá? Detalhe, além de ser com um valor extremamente baixo, tu vai poder tirar suas dúvidas diretamente comigo e tu vai ter um certificado. Qualquer curso que tu adquirir, tá ligado? Tu finalizar, tu vai ter acesso a um certificado meu pra tu colocar na tua parede. Fechou? Então vamos pro vídeo. Ó, primeiramente a gente vai tirar o excesso desse cabelo aqui, ó, passando com a maquininha pra baixo, tá? Dessa maneira aqui, eu tô com o pente 1,5 aqui, ó, 1,5 baixo. A gente vai tomar bastante cuidado pra não tirar muita. Então ao invés de pegar a maquininha e seguir o formato do cabelo dele, ó, da cabeça dele, do crânio, a gente vai colocar ela aqui embaixo, ó, e vai vir passando ela mais retinha, ó, tá vendo só? Assim o cabelo dele vai ficar mais certinho. Agora a gente vai usar o pente 1, tá? Primeiramente a gente vai fazer a mesma coisa, ó. E agora a gente vai passar já tirando pra cima, ó. Um pouquinho mais baixo aqui, ó. Tá vendo só? Vamos jogar num alto, já vamos puxar, passar ele em movimento assim, ó. Só pra dar uma leve graduada, tá ligado? Tá vendo? Dessa maneira aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo só como já ficou, ó? Fiz aquela leve graduação. Agora eu vou vir aqui, ó. Depois, ó. Tá vendo? Eu passei o pente 1 aqui, fiz a graduação. Eu vou vir mais ou menos dois dedinhos abaixo, ó. E eu vou fazer a marcação com a zera. E agora eu vou tirar essa marcação. Primeiramente com o pente 1. Meio. Vou pegar uma escovinha de mão também aqui, ó. Pra auxiliar. E vou passar só nessa marquinha que a gente criou, ó. Primeiramente com o pente meio alto, ó. Não tirou quase nada, porque o meio alto é bem parecido com a 1. Vamos jogar na intermediária aqui, ó. Tá vendo? Agora vamos jogar na baixa. Tá vendo? Tá vendo? A gente vem só tirando a marcação. A gente vem passando só nessa marquinha que a gente criou com a zera, ó. E aí ele já vai fazendo aquela sombra. Tá ficando bem sombreado, ó. Bem graduado, tá ligado? Toda essa marcação vai desaparecendo. Agora a gente vai tirar o pente meio aqui. Vamos jogar na zero alta. A gente vai vir só na intenção de fazer essa marquinha desaparecer, ó. Tá vendo só? Vai ter umas partezinhas que vai ficar mais escuro. Você vem com um ângulo de 45, ó. Só aqui na da maquininha, tá vendo? Você vem só com o queimando da maquininha, tirando essas partezinhas mais escuras. Vamos jogar no intermediário aqui agora. E só na marca. Tentando tirar essa marca que a gente criou com a zera. Tá vendo só? E agora vamos jogar na zero baixa, ó. E só nessa marquinha mesmo. Agora a marquinha sai todinha. Sai pro completo. Tá vendo? A gente vai usando só aqui na da maquininha, em algumas regiões mais escurinhas. Na intenção de deixar o DHD bem uniforme mesmo. Bem certinho. Tá vendo só? Bem certinho, ó. Bem sombreado. E agora vem a maquininha de acabamento. A gente vai passar aqui bem na parte de baixo, aqui na marquinha, ó. Tá vendo só? Como o cabelo dele é um cabelinho mais fino, o cabelo afro, vai ficar... Tem uma marquinha bem fininha, ó. Então a gente vai vir agora com a própria de acabamento, tirando essa marquinha. Vai ficar ainda mais acinzentada a parte de cima, ainda mais desfaçada. Porque vai ficar bem baixinho aqui a parte de baixo, tá ligado? Sempre tomando cuidado pra não deixar nenhuma partezinha mais escura. Tá vendo só? Eu não vou passar a lâmina no cabelo dele, porque ele pode ter alergia. Então a gente vai tirar com a própria de acabamento aqui, ó. Tá vendo só? Ó, resultadão. Ficou bravo. Ó, agora a gente vai vir escovando esse cabelo aqui, ó. Só que vai vir tirando o excesso, tá ligado? E agora, primeiramente, a gente vai colocar o pente em meio. E vamos passar assim, ó. Vamos passar. Vamos passar. Vamos passar. Fechou. Vamos jogar agora o pente em um. E vamos tentar tirar a mesma fita, ó. As partezinhas mais escurinhas, ó. Vamos jogar agora na zero alta. A gente vai vir só. Dá aquela limpadinha, ó. Zero. Zero alta não. A um alta, né, no caso. A gente tá com o pente em um aqui. Pente em um regulado, tá? Tá vendo? Dessa maneira aqui, ó. Tá vendo? Dessa maneira aqui, ó. Eu não baixa agora. Tá vendo? Tá vendo como já ficou bem graduadinho, ó. Mas eu ainda consigo ver uma leve maquinha. Eu não gosto de deixar essas marquinhas assim, ó. Então, vou vir com o pente meio agora, ó. Meio alto, meio baixo. A gente vem oscilando. Partezinha onde eu acho que tá maior, uso o meio alto. Partezinha onde eu acho que tá menor, uso o meio baixo. A gente vem oscilando. Aqui eu tô tentando mostrar pra vocês só o degradê, tá ligado, rapaziada? Dentro da nossa plataforma, nós temos um curso de corte simples. Que é um curso onde a gente mostra inúmeras formas de fazer degradê. Depois a gente mostra todos os cortes que você pode usar. Essas formas de degradê, tá? Então, você vai conseguir fazer todos os cortes aí do seu dia a dia. De maneira muito mais rápida. Acaba ganhando mais dinheiro. Tá vendo como ficou bem acinzentado, ó? Agora a gente vai vir. Usar a lâmina, tá? Pra fazer esse pezinho aqui do cabelo dele, ó. Ó, o pezinho dele aqui tá um pouquinho pra dentro, ó. Tá vendo? Então, a gente vai ter que só que seguir. Eu vou deixar um pouquinho mais baixo aqui pra eu fazer um teste, ó. Tá vendo só? Vou tirar o excesso aqui agora. Tirar um pouquinho aqui na frente também. Tá vendo? Tá vendo só como já ficou, ó? E aqui a gente já finalizou. A degradê islada aqui, ó. Vou fazer só dois disquinhos aqui, ó. Do lado. Só pra dar uma destacada. Tá vendo? Fiz um aqui, vou fazer o outro. Vou fazer o outro aqui. Vou fazer o outro aqui. Fechou. Tá vendo só? Esse aqui, ó. Bem simplesinho. Ó, vou jogando só a correção capilar no pezinho aqui, ó. Pra dar aquela destacada. Tá vendo só? Deixando o pezinho mais definido. Deixando o pezinho. 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 Vou tirar só um detalhezinho aqui na tesoura. Tá vendo só? Só o detalhezinho mais escurinho, ó. O cabelo afro, ele tem essas falhas mesmo. É natural. Aí a gente vem tirando só o detalhezinho aqui, ó. Ficando mais brabo. Deixando o pezinho. E assim ficou pronto. Tá vendo só? Isso aqui, ó. Degradezinho brabo de verdade. Tá vendo só, rapaziada? Degradezada, de forma simples. A gente conseguiu um resultado bacana. Só mostrei o degradê pra vocês, tá? Que é o intuito do vídeo, tá ligado? E já ficou brabo. Só você colocar em prática aí que você vai conseguir resultados iguais ou até melhores que esses, tá ligado? Se você, tipo, querer fazer mesmo resultado melhor, você vai conseguir resultados muito melhores que esses daqui, tá ligado? Isso aqui a gente tá mostrando em vídeo, mostrando na técnica o mais rápido possível pra você entender. Mostrando a técnica também da forma mais didática possível. Então, muitas das coisas aqui que a gente faria no dia a dia, a gente não consegue fazer aqui porque a gente tá mostrando pra você. E seria técnica avançada, fechou? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Pra você que quer especializar em qualquer área da barbearia, tá ligado? A gente tem os nossos treinamentos aqui, ó. Lá dentro da plataforma Segredo do Barbeiro Online. Tu pode optar por adquirir um treinamento único, específico, pra tu especializar em uma coisa específica. Ou tu pode pegar todos os cursos, tá ligado? Que é o Segredo do Barbeiro Completo. O Segredo do Barbeiro Completo tem todos os treinamentos dentro, tá? Então tu pode optar. Eu vou deixar o primeiro link na descrição, o primeiro comentário é fixado. Cursos, um valor extremamente baixo, tá ligado? Então tu consegue especializar no que tu quer hoje em dia, sem precisar pagar aqueles absurdos em dinheiro, tá ligado? Tu pode especializar em tudo se tu quiser, ainda assim pagando um valor acessível pra você, fechou? Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e nos vemos no próximo vídeo, certo?